Música Comunidade acadêmica, corpo docente e convidados assistiram ao lançamento do livro Diálogos na Contemporaneidade, obra que é o resultado do primeiro simpósio internacional organizado pela Univates no ano de 2008. Gravitando em torno da questão do nosso tempo. Um tempo que não se deixa capturar é um tempo que escapa ao domínio daquilo que a modernidade queria. A modernidade queria um tempo calculável, um tempo que fosse possível ser fixado e que o ser humano dominasse, portanto. O contexto de um ser humano que vive, digamos, envolto por N questões, N preocupações, e que não tem mais tempo. Mas as discussões sobre esses temas ligados à subjetividade do tempo e espaço não param por aí. Agora, a instituição, novamente junto ao Centro de Ciências Humanas e Jurídicas, prepara-se para o segundo simpósio. Uma das grandes discussões na contemporaneidade é essa questão da distensão do tempo, da virtualidade, da maneira como nós vivemos várias coisas ao mesmo tempo também. Porque, veja bem, se falamos num encolhimento do tempo, ao mesmo tempo, simultaneamente, não se pode perder de vista o fato de que nós podemos estar simultaneamente em vários espaços. Segundo o pró-reitor de ensino, Carlos Sirni, a proposta do evento de reflexões sobre o dia a dia e o cotidiano é uma discussão essencial em uma universidade. O segundo simpósio acontece em duas etapas, a primeira dia 10 de maio e a segunda de 16 a 18 de setembro desse ano, na Univats. O segundo simpósio acontece em duas etapas.